Música Fui chamado Para mudar o meu Música A sacção da sacerdota Música 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 Eu não vou dar pra vencer Essa batalha Eu não vou perder Vou revestir Porque A gente não vai viver Eu não tenho Eu sou protegido Pela sua mão E o inferno Que tá vindo Eu não vou perder Meu Deus Eu não vou voltar Contigo bem real Como meu primeiro Eu não vou ser Minha presença Eu não vou trabalhar Pra me perder Meu Deus Eu não vou voltar Contigo bem real Como meu primeiro Eu não vou ser Que os caritas É bom Sego da cara Quem vai me der? Que 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 vai me der? E a força está perdendo a vida Eu não vou beber e ter destino E ter poder de a vida E você está perdendo E o meu desejo está perdendo Eu não vou beber e ter destino E o meu desejo está perdendo Eu não vou beber e me derrubar Pra mim para a vitória não tem já Eu venho encerra, e não vou guardar Eu venho encerrar, porque o que é gerar Eu não vou exercer, eu venho encerrar Eu não vou guardar, eu venho em vencer Eu venho encerra, porque eu não vou guardar Eu venho em ferver, eu não vou exercer Música Música Música